Esse aí é o MASP, palco de vários eventos de obra de artes de anos nacionais e internacionais. E por incrível que pareça, a Paulista, ela está aberta, viu? Ela, nesse momento aqui, não se encontra fechada às 10 horas e 55 minutos. Não se sabe o porquê, porque normalmente essa via tinha que estar fechada, mas não é o que está acontecendo. Os artistas estão, num canto, fazendo os seus shows. Bom, sei lá. É isso aí. E sejam todos bem-vindos à avenida mais famosa do mundo, a Avenida Paulista. Bom dia. É, segundo alguns relatos aí da manifestação, não sei se houverá essa manifestação da direita como estava programada, por quê mesmo? Porque já era para estar fechada aqui a Avenida Paulista, né? Mas, enfim, eu não sei o que aconteceu, né? Então, talvez seja por isso que vai ficar aberto aí, mas está tendo circulação normal de carros aqui, ó. Olha, Adriano, eu vou te xingar! Aí, tá vendo? Olha, Adriano! É isso aí. E aí, tá vendo? E aí, tá vendo? E aí, tá vendo?